O Bairro da Maraponga Três quartos, uma suíte, ônibus na porta Cozinha, jardim de inverno e dependência completa de empregada Financiamento da Caixa E sem nenhum trabalho Vem pra Caixa você também Garagem para dois carros, lavanderia Quintal com cacimbão toda isolada Portão, branco de ferro e campainha Banheiro, biblioteca toda forrada Financiamento da Caixa E sem nenhum trabalho Vem pra Caixa você também Dispensa, taco nos quartos, nove e multido Esquadria de alumínio anodizada Poupança, facilitada e sem deságio Vizinha, num centro espírita e quase em frente da delegacia Financiamento da Caixa Financiamento da Caixa Financiamento da Caixa E sem nenhum trabalho Siga o rumo da venta Ou então pegue um atalho E você chegará A casa do caralho 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 A casa do caralho Tchau, tchau.